Aqui é Felipe Lintes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, peço para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo. Pessoal, é o seguinte, Zé de Abreu, o ator da TV Globo, aliás, ex-ator da TV Globo, acabou de ser demitido da emissora. Sim, é isso mesmo que vocês acabaram de escutar, grande dia, e o melhor de tudo é que Zé de Abreu acaba de anunciar uma greve das redes sociais, inclusive se despediu do Twitter. Pois é, depois dos ataques que ele fez ao presidente Jair Bolsonaro, a população em peso resolveu invadir a internet e resolveu, claro, fazer com que Zé de Abreu se despedisse de toda a internet e prometeu que não vai mais postar absolutamente nada. O famoso arregou. Pois é, vocês não estão acreditando? Então vem comigo aqui nessa ótima notícia. Começa por aqui, ó. De saída da TV Globo, José de Abreu acaba de assinar com streaming fora do país. Olha só, morando em Portugal, após temporada fracassada na Nova Zelândia, José de Abreu já tem novos planos para a carreira. Atualmente liberado pela TV Globo, leia-se demitido, o ator lacrador está prestes a assinar contrato com plataformas de streaming fora do país. Bom, olha só o que que ele colocou nas suas redes sociais. Deixa eu procurar aqui a declaração do Zé de Abreu. Eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Está aí a declaração dele. Acabo de sair de uma reunião online com a direção da Globo. Eles têm preferência. Como não estou escalado para as duas próximas novelas das nove, estou liberado para assinar contratos com streaming. Um com uma produtora de Portugal e outro com uma player dos Estados Unidos, que vai até 2023. Bom, aí o que que acontece? O Zé de Abreu está dizendo por aí que, na verdade, ele não foi demitido, que ele apenas está experimentando novas experiências em sua carreira. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imaginem só a seguinte situação. Eu estou numa reunião online com a minha mulher. Aí a minha mulher anuncia que eu não estou escalado para viver com ela. Não estou mais escalado para dormir na mesma cama que a minha esposa, para morar no mesmo teto que a minha esposa mora. E aí ela me libera para poder me casar, me relacionar com outra mulher. Mas é claro que não. Eu não fui demitido do meu casamento. Imagina, eu não terminei com a minha esposa. Apenas estou experimentando uma nova experiência. Demitido. Está marcado na testa do Zé de Abreu. Tudo isso, claro, vocês devem se recordar depois desse vídeo aqui em que Zé de Abreu manda o presidente Jair Bolsonaro tomar naquele lugar. Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Vamos aumentar mais aqui, ó. Saiu da TV Globo, está demitido, Zé de Abreu. Acabou a teta, acabou a mamata. Bom, e depois desse vídeo que vocês viram aqui, que foi publicado nas redes sociais, Zé de Abreu, é claro, foi muito entre aspas elogiado pela internet e resolveu fazer o seguinte anúncio. Conclamo todos os antibolsonários que fiquemos 24 horas sem postar nada nem dar compartilhamento no Twitter. Será uma demonstração de força que só os realmente esquerdistas conseguirão a partir de meia-noite de hoje e ninguém posta nem dá compartilhamento nem nada até amanhã. Greve no Twitter, senão irei partir. Olha, acho que vai fazer muita falta mesmo, viu? E ele complementou. Não posso aceitar ser ademoestado, atacado por uma rede sem critérios por postar um entre aspas do genocida. Ora, Zé de Abreu, você xinga o presidente da República, fala palavrão no vídeo e não quer receber algum tipo de qualquer resposta de uma rede social. O senhor acha que é terra de ninguém? Posto o que quer? E aí ele complementou. Se fosse por eu querer que ele se exploda em M, eu até aceito. Mas por postar o que ele disse? Twitter que me pague para produzir conteúdo. A luta política farei nas ruas. Pois é. Aparentemente o vídeo, inclusive, foi removido pelo Twitter, né? Esse vídeo que Zé de Abreu xinga o presidente Bolsonaro. Bom, depois dessa declaração, Zé de Abreu continuou surtando na internet. Olha só. Conclama uma retirada geral do Twitter. Deixe um gado falando sozinho. Aí ele complementou. Aproveitem meus últimos momentos no Twitter. Estou me despedindo dessa M. Agora só com pagamento. Venham dólares do Twitter. Meu contato para pagamento é tal. Debochando, né? Da remoção do vídeo nas redes sociais. Bom, aí o que acontece? Você está vendo essa foto aí na sua tela? Prestem atenção. A data da publicação de um dia atrás. Perfil oficial da TV Globo compartilhando memórias de Zé de Abreu em atuação na emissora. Claro, com uma forma de despedida. E ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, tentando exaltar, sair em defesa de Zé de Abreu. Dizendo que ele é muito querido na TV Globo. Claro, né? Atacar o presidente da república, mandar ele tomar naquele lugar, parece que é um carimbo no passaporte para adentrar no mundo da TV Globo. E ainda colocaram a legenda. Que fofo! Se referindo a Zé de Abreu. Mas será que a TV Globo não parou por aí? Inclusive, Zé de Abreu compartilhou com legenda. Olha só, esse é meu atacante, Brasil. Será que a TV Globo, postado um dia atrás, postado recentemente, há poucas horas atrás, depois do vídeo do Zé de Abreu atacando Bolsonaro. Será que a TV Globo quis se referir com duplo sentido a Zé de Abreu como um bom atacante de ataque, de ter atacado o presidente Bolsonaro? Olha, estamos aplaudindo o ataque que ele fez ao presidente. Concordamos? Estamos juntos, Zé de Abreu? Bom, é muita coincidência, né? Pois é, pessoal. Agora quero saber a opinião de vocês. Estão tristes? Vocês estão chateados pelo fato do Zé de Abreu ter sido demitido da TV Globo? Eu tenho certeza absoluta que vocês estão chateados. Não vão nem dormir essa noite. Zé de Abreu, eu acho que quem tomou um suco de caju foi você, viu? Olha só, vamos relembrar o vídeo dele mandando o presidente tomar naquele lugar. Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Olha, Zé de Abreu, eu acho que foi você que tomou, viu? Ei, Bolsonaro, enfia a Ruanê no c... Bom, como a gente não pode perder a piada, vamos aqui ver mais uma vez a despedida dele da TV Globo. Olha só, Zé de Abreu, acabo de sair de uma reunião online com a direção da Globo. Eles têm preferência. Como não estou escalado para nenhuma novela das nove, estou liberado para assinar contratos com outras empresas. Enfim, o carimbo, pá, demitido. Pessoal, se você gostou dessa notícia, curta, comente e compartilhe muito. Até porque, repito, quem tomou naquele lugar todo especial não foi o Bolsonaro, mas sim Zé de Abreu. Pessoal, meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.